No clima quente e seco de Paripiranga, região nordeste da Bahia, a cidade parou para ver os atletas no primeiro encontrão de motambike Bahia e Segipte do município de Paripiranga. A importância do evento desse é trazer a prática do esporte, o lazer que está prezando muito aqui na cidade e o meio ambiente agradece. Eu gosto de participar desses percursos, gosto de andar também com pessoas, tipo assim. Eu me sinto realizado por estar promovendo esse evento justamente com a amiga Adelma. A intenção do evento é promover a prática do esporte na nossa cidade, o esporte do motambike principalmente, a intenção é essa. É o quinto encontrão que acontece unindo ciclistas dos dois estados. Esse grupo veio de Aracaju, que fica a 110 quilômetros de Paripiranga. Na van e os carros vêm em torno de 25 pessoas, mas está vindo muita mais gente de Aracaju. O evento não é de caráter competitivo, mesmo assim reúne atletas de várias regiões da Bahia e Segipte. Esse professor de Tobias Barreto se encantou pelo esporte e desde quando começou o encontrão participa. A gente começa, a princípio, a gente começa pensando na saúde, depois aí unir o útil ao agradável. Antes de iniciar a prova, os atletas tomam um café da manhã reforçado, sucos e frutas para enfrentar um percurso que não é nada fácil. Mais de 400 pessoas participam do evento e vão percorrer 45 quilômetros. O motambike é um esporte praticado em estrada de terra, trilhas de fazendas, montanhas, parques e na cidade. O esporte envolve resistência, destreza e autossuficiência para os ciclistas conseguirem realizar pequenos reparos em suas bicicletas. Foram mais de duas horas de pedaladas, 45 quilômetros percorridos, sem perder o bom humor, respirando saúde e levando alegria. Foram mais de duas horas de pedaladas, 5 quilômetros percorridos, sem perder o bom humor.